E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Woods, no nosso vídeo de simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciante. O último vídeo estava no editor lá mostrando como criar uma missão e usamos o JTAC como exemplo. Vamos usar esse vídeo aqui para praticar, mas praticar sim, de uma maneira bem simples. Vamos entrar em contato com o JTAC, ele vai dar uma coordenada para nós e nós vamos lançar uma bomba em cima de algum alvo. Vai ser uma coisa bem simples pessoal. Eu estou começando aqui do solo desse aeroporto pequeno, se não me engano o nome dele é Bete. Nem torre de controle eles têm, por isso vai sair moleza sair daqui. Eu vou começar aqui do solo, porque na hora de decolar eu quero mostrar uma particularidade do piloto automático. Eu poderia mostrar ele de outra maneira, mas usando ele é melhor. E para manter a qualidade eu troquei o editor de vídeo para ver se melhora um pouco, porque esse mapa aqui de nevada ele é ruim demais para você filmar, principalmente durante o dia. Por isso eu coloquei um horário aqui mais, vamos dizer assim, são 18 horas e 12 horário aqui local. No meu relógio aqui já se passaram um minuto, porque o nosso vídeo não pode ter mais de 10 minutos pessoal. Naquele esquema, se o vídeo for ter mais de 10 minutos, eu já corto e passo para o vídeo seguinte. Como eu estou postando dois vídeos por semana, fica fácil para vocês. Então nunca vai ter um corte onde um vai para a semana seguinte. De preferência, quando eu coloco um vídeo cortado, são dois na mesma semana. Então vamos decolar aqui, vamos navegar até o Waypoint 1 para ver como é que fica. E sempre mantendo a qualidade do vídeo pessoal. Bora lá! A pista aqui é estreitinha. Se você for usar ela, toma cuidado aqui. Se não você sai dela e enfia a cara na terra ali. O descenso hoje, quando você sai dessas áreas pavimentadas, ele não gosta não. É de manhãzinha, vamos fazer um testezinho. Ninguém está pausando, só nós que vamos decolar. Beleza! ADC Warthog. Simulador de voo de combate para iniciante pessoal. Só fazer um negocinho aqui. Colocar uma luzinha aqui para ficar melhor. Esse aqui eu não vou usar. Deixa eu só conferir o flap aqui. Beleza! Só dar uma olhada aqui para ver como é que está a qualidade. Já que é editor novo, né? E de manhã, quando você olha para o sol, e olha de volta para o painel, você vê que tem uma... como se o olho ainda estivesse se adaptando à luz, né? Esses efeitos de luz aqui custam caro, pessoal. Não há placa de vídeo que aguente. Bora lá, vamos subir. O nosso tempo já se foi em 4 minutos. Nossa senhora! Deixa eu subir aqui, pessoal. Conversando fiado, né? Já vi que o vídeo já vai acima de 10 minutos, né? Essa pista aqui, se você... Opa! Opa! Você tem que ser bem suave aqui com seus pedais. Senão você sai da pista. Como ele está levinho... 30, 40, vamos subir. Como ele está levinho... Só desligar essa barulheira aqui. Como ele está levinho... Flip. Como ele está levinho, ele estica ali que nem um Fórmula 1. Simulador de voo de combate para iniciante, pessoal. Estamos aqui no mapa de Nevada. A nossa pista ali, ó. Pequenininho! Ali é um aeroporto, viu, pessoal? Chamado Bet. Faça o mínimo e deve o que chama Bet, viu? Qualquer coisa, faz uma pesquisa no Google aí. Só alinhar aqui. Beleza. Só mostrar um negócio para vocês sobre o... O que eu queria mostrar. Espera aí. Vem aqui. Beleza. Fica quieto aí. Vou dar um zoom aqui no painel só para mostrar o negócio para você no piloto automático. Onde está escrito aqui, Paint, onde o botão está para frente. Quando você inclina a aeronave, ele trava nessa posição e fica aí até perder a sustentação. Piloto automático, pessoal. Quando ele está aqui para baixo, Alt, e você está inclinado, a aeronave fica inclinada e mantém essa posição. É bom quando você tem que se comunicar com o JTAC, né? E a posição aqui do meio Alt, H, DG, é o piloto automático normal. Vamos navegar até o Waypoint 1. Enquanto isso, só configurar um negócio aqui. Master arma ligada. Laser ligado. O pódio do TGP ligado. Canhão não adianta porque não tem munição. Vamos ligar o TGP aqui para ele ir carregando. Beleza. Desligar essa luz aqui. Olha o sol lá, ó. Como é que está a qualidade aí? Geralmente a qualidade perde aqui nessa área aqui, ó. E não é fácil não, pessoal. Todo mundo sabe que o DCS8 gera uns arquivos gigantescos. Na hora de você colocar no editor, é uma briga danada para você manter a qualidade. Deixa eu mostrar o nosso alvo aqui. Esse cabocinho aqui, ó. Um T90. Esse aqui é o JTAC, nosso parceiro. É ele que vai travar o alvo para nós. Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, lá no editor, tem muita informação dele lá, na edição, que estava desabilitada. Por causa desse aqui, ó. Ele não tem visão direta para o alvo. Por isso ele vai marcar o nosso alvo com coordenadas. Esse sol aqui ficou bonito demais, hein? Espero que no vídeo, no YouTube, também fique. Beleza. Já está quase ok aqui. Já foram sete minutos. É aquele esqueminha, pessoal. Já vi que vai passar dos dez minutos. Quando estiver próximo de nove para dez, eu vou cortar e vou passar para o próximo vídeo. Entendeu? Às vezes eu aviso que vou cortar e às vezes não. Então o pessoal olha o vídeo e fala, ó, o cara cortou o vídeo, cadê o resto? O resto vem amanhã, pessoal. Hehehe. Por causa da internet, qualidade, sabe como é que é, né? A gente tenta manter a qualidade, só que o arquivo tem que ser pequeno. O DCS Word gera arquivo de mais de dois gigas para cada vinte minutos. Aí não é a internet que aguente. Ok, vamos estabilizar nesses quatorze aqui. Vamos fazer uma inclinação e travar o nosso piloto automático. Beleza. Aqui eu quero mais. Pera aí. Aqui tá bom. Beleza. Esse aqui é meu tempo real, né? O relógio aqui não, pessoal. Que eu tava no comecinho lá, tava conversando fiado, né? É baseado nele aqui que eu vou cortar o vídeo. Então mais ou menos oito minutos. Então daqui menos de um minuto eu já vou ter de cortar ele. E o próximo vídeo é o final desse aqui. É lógico, né? Antes disso, deixa eu mostrar um negocinho rapidinho aqui. Tá vendo esse X aqui, é um do mouse? É o nosso veículo de solo, que deve ser o JTAC. Deixa eu ver. É esse mesmo. EPLRSFM é o nosso JTAC. Então isso significa que o nosso ovo tá aqui perto. Só zerar aqui. Beleza. Nove minutos. Pessoal, vou cortar aqui e passar pro próximo vídeo. É só pra manter a qualidade. Aguarda aí, já já eu volto. Tchau. Obrigado.